De volta aqui com vocês, para dar continuidade ao nosso assunto de hoje, recursividade, já mandando, aproveitando, mandando um abraço aqui para a turminha ali que está me acompanhando em fartura do Piauí e o pessoal ali de Campinas do Piauí, olha, parabéns aí, estão de parabéns seguindo essa nossa aula aí e eu tenho certeza que estão aproveitando aí para criar aqueles algoritmos. Vamos lá então, vamos dar sequência na nossa aula de hoje e falar agora sobre a recursividade, vamos entender o que é isso, o que é esse tal desse looping, bora lá. A recursividade, pode entender que a recursividade seria justamente uma função, um código, um algoritmo, chamando outro algoritmo dentro do seu corpo, ou seja, eu posso utilizar uma função chamando uma outra função que chamará mais uma função, ou seja, recursão quando a função chama a si mesmo, ou seja, eu posso fazer com que uma função, ela chame uma segunda função ou até mesmo a si mesmo. Eu posso fazer, vou rabiscar aqui para a gente entender, uma função f1, que ela chame uma segunda função f2, que por consequência chame a função f1. É claro que a gente tem que sempre tomar um cuidado quando você fecha esse loop, quando você fecha esse circuito, você tem que colocar sempre uma condição ali para sair. É que nem as condicionais, a utilização do nosso if, a utilização do nosso for, você tem que colocar alguma coisa, uma porta de saída aí desse trecho, porque senão você pode chamar uma função que chama a si mesmo, ou chama a segunda função que chamará a primeira função, que a gente fique preso aí. A gente tem que tomar cuidado com isso. Existe um limite de chamativa dessas funções, eu posso criar uma função f1, que chama a função f2, que chama a função f2, que chamará a função f4. E assim, por consequência, posso fazer isso? Pode fazer de forma infinita aí. Quer ver uma prática dessa de f1 chamando f2, que chama f3? Quando vocês vão chamar um joguinho, vamos pensar que cada trecho do nosso código, ou seja, cada fase do nosso jogo, seja uma fase, ou seja, um f. Então, a função f1, eu posso dizer que seria a primeira fase do nosso jogo, o início do nosso jogo. A f2, segunda fase, e assim, por consequência, cada uma delas, f3, f4, assim por diante, quantas fases o nosso jogo terá. Ah, e o que acontece? O que acontece? Se de repente eu estou ali na terceira fase do jogo, e aí eu quero retornar para a primeira fase para pegar um item secreto, ah, tinha um item ali que eu esqueci, eu vacilei, ou quero voltar para a primeira fase para ganhar mais pontos, para o meu personagem evoluir, eu posso retornar da terceira fase para a primeira? Pode. Como é que isso é feito na programação? Utilizando a recursividade. Elas estão ligadas ali. Eu posso chamar da f3 para a f1. Eu posso fazer essa consequência. Eu crio condições dentro desse jogo, com certeza, da f1 passar para a f2, só quando a f1 foi concluída. Você tem que ter ali um quesito que a f1 foi concluída. Para passar para a f3, a f2 tem que estar concluída. Eu não posso saltar fases, mas eu posso retornar para fases já concluídas, porque ela tem ali dentro de si já um elemento que mostra ali, um elemento fixo. Principalmente se esse elemento está ali afixado em algo como uma variável global, um valor global. Fase 1, qual é o status dela? Ah, ela está com c de concluída. Ela recebeu esse valor? Se f1 está com concluída, eu poderei retornar. Ah, a fase f4, ela não foi concluída. Eu retornei para a primeira. Pode? Pode, porque a f1 está concluída, está com o valor c. Mas eu posso passar da f4 para a f5? Não, não pode. Por quê? Porque a f4 não foi concluída. Ela não tem a variável status que está ligada a ela, não está com o valor c concluído. E daí a gente começa a perceber o seguinte. Ah, vocês já ouviram falar de foi criado um mod, um código para poder burlar essas fases. Ah, eu quero saltar, eu quero ir para a última fase. Eu coloquei um código secreto ali no meu jogo e fui para a última fase. Não tem? Vocês já devem ter visto isso na vida de vocês. O que seria esse código? Seria justamente mudar esse status. Em cada uma dessas fases, estava no valor tipo não concluído, um nzinho, para o c concluído. E com isso eu posso ir para todas as fases. Ou seja, o jogo todinho está desbloqueado. É desse jeito, através desse tipo de modificador, que a gente consegue saltar para uma outra fase no jogo. E lembrando que cada uma dessas fases, nesse meu exemplo, eles seriam um trecho do nosso código. Ou seja, seria uma função do nosso programa, um subprograma, onde nela teria as suas especificidades ali em cada um deles. Ou seja, dentro da F1, ah, na F1 pode ter uma subfase, uma fase secreta ali? Pode, tem um mundo secreto ali dentro dela. E o que nós faríamos? Ah, dentro da F1 eu teria uma fase secreta que eu chamaria de R1. É, eu consigo, estou na fase 4. Eu consigo ir lá para a R1, a fase secreta? Não. Quer um exemplo? A turminha aí que gosta de jogos mais antigos já deve ter jogado Sonic. Aquele Sonic, aquele bichinho lá, o corredor, que fizeram até filme dele agora. Quem jogou esse joguinho sabe que tem aquelas fases especiais que você encontra dentro de cada uma das fases. Ah, eu estou dentro de uma fase, aí encontrei um portal e vou para a fase de Pinball. Eu fui para a fase das estrelas. Tem como você ir de uma outra fase para a fase das estrelas? Não. Você é obrigado a estar naquela fase, encontrar o tal do portal, para ser transportado para aquela fase tal, a fase das estrelas. E aí a gente percebe o quê? Com a visão de um programador que a fase das estrelas dentro da fase 1 do Sonic, ela nada mais é do que um subprograma dentro de um subprograma. Ou seja, ela é recursiva. A fase 1 já é uma função. A R1 é uma recursiva dentro da F1. E por ela ser uma recursiva dentro da F1, é que quem está na fase 2 não consegue ir para a fase das estrelas, ou seja, a R1, porque ela é um subprograma da F1. Então é nesse joguete aí, nesse desenho aí de como o seu jogo vai funcionar, é que essa lógica do seu programa como ele vai funcionar, é que a gente cria as várias funções, os vários subprogramas. Mas, nossa, mas isso aí é meio complicado de entender, o que você está rabiscando aí F1, passa para F2, desse jeitinho aí. Existe algo dentro da documentação dos programas para ajudar nisso aí, nessa criação? Com certeza. Quando você vai criando um programa, vamos sair um pouquinho do mundo dos jogos. Quando você vai criando um programa, você deve respeitar na documentação os chamados diagramas. Existem diagramas de classe, diagramas de modelos, existem diversos diagramas. E essa estrutura dos diagramas, os diversos diagramas, é quem dá essa lógica interna do programa. Vamos pensar que aquela fase R1, ali dentro da F1, ela só abre dentro do F1, correto? Ah, mas vamos pensar o seguinte, depois que você zerou o jogo, terminou o jogo, você chegou lá na fase, vou colocar aqui que a fase foi a F20. Cheguei na F20, zerei o jogo, apareceu, derrotei o último chefão, terminou o jogo. O que me acontece? Agora sim, eu posso acessar todas as fases, isso aí já era, a cada fase que você vai passando, você já acessa todas as anteriores. Então, a F20, eu vou acessar as 19 fases anteriores. E as fases secretas? Aparece um menu especial, onde eu posso acessar as fases secretas. Então, o que ele fez? Ele somente criou um menu, onde esse menu vai estar apontando, vai estar chamando as fases R1. Ah, então, dentro da fase F1, ao encerrar ela, quando eu dei o concluído, eu dei a abertura para um código que eu vou chamar agora de F21. É o meu extra. Dentro desse extra, e no corpo dele, o que tem? Tem a chamativa de algumas funções, como por exemplo, a R1, a R2. O que é essa R1 e R2? É a fase secreta lá das estrelas do Sonic, que eu disse. Eu só consigo chegar a esse menu, que eu posso chamar cada uma dessas funções, quando eu tiver com a F21 concluída. Entenderam a lógica aí de um programa, de um jogo? Como a gente consegue acessar até mesmo fases secretas? Como a gente consegue chegar a esse menu? Como a gente consegue fazer isso? E é por esse motivo que, se é tudo possível fazer através de liberação de certas fases, ou seja, liberação de acesso a certas funções, É por isso que, quando sai um joguinho e alguém consegue craquear ele, ou seja, quebrar o código dele, ele está fazendo só isso, gente. Mudando o status de acesso de algumas funções, mudando o status de acesso de algumas partes do jogo. Só isso que ele está fazendo. Então, é sempre bom, sempre que vocês vão seguir a seguinte prática, gente, de vida. Quando alguém falar para vocês algo do tipo, olha, o joguinho aqui, ele saiu, ele tem cinco fases. Eu quero que vocês parem naquele momento e não vejam mais, parem de olhar somente as fases como fases ali, como, ah, é uma aventura. Comece a olhar isso como um algoritmo. Comece a lembrar que, peraí, a fase 1, a fase da floresta, a fase 1, ela é um código, ela é um subprograma. Quando você encerra a fase, é a primeira fase, você vai para a segunda fase, é um novo subprograma, é a fase F2. Dentro daquela fase, tem um submapa. Ah, se tem um submapa, é um subprograma dentro do subprograma. É uma fase R1, R2. Eu quero que vocês comecem a ver isso. Aquela galerinha aí, que já assistiu aquele filme, aquele tal do Matrix, vai lembrar agora desse momento, como aquele momento que o personagem começou a ver o código das coisas. Ele não ficou super poderoso dentro do filme? Porque viu o código das coisas? É o que está acontecendo com vocês agora. Quando vocês começam a perceber, peraí. Então, quer dizer que a fase final do jogo, a fase F21, ela tem ali, conectada a ela, uma variável do tipo caractere, que nela tem um status. Se o status dela for ser completado, posso acessar o jogo todo. E naturalmente, ela já começa com o status N, que não está completado. Ou seja, tudo bloqueado. Então, se eu estou vendo o código, basta eu olhar para o F21, a função, a nossa variável que diz que ela é C, que diz que ela é N, e mudar para C. Só isso. Vocês estão vendo o poder, o poder do algoritmo, o poder da programação? Então, quando você consegue entender qual a parte do seu código, ou seja, você abre aquela pasta do seu jogo, que tem um monte de arquivo, tudo solto, tudo aquela bagunça que você não entende. Mas quando você consegue perceber que tem um trecho, um trecho do teu código, um arquivo daquele código, que naquele arquivo tem uma variável ali descrita. E essa variável tem lá dizendo que variável, vamos colocar como variável final. A variável final, ela está tipo N. Aí você vai lá e muda ela do tipo N para o tipo C. E o jogo todinho está liberado. Vocês perceberam o poder que vocês ganharam? Imagina só, algo como o sistema operacional. Ah, o sistema operacional Windows, ele pede que tenha o serial. Gente, o que é o serial? O serial é só um valor, um valor que você está armazenando dentro do seu software. Então, se você conseguir desbloquear esse espaço de armazenamento de valor e colocar aquilo que é aceitável dentro daquele programa para liberar, no nosso caso aqui, foi eu mudei o N para o C. Só essa liberação faz com que você ganhe acesso total a todos os arquivos daquele programa. A todas as fases do jogo. Vocês estão percebendo agora qual seria a analogia daquele filmezinho, aquele filme um pouquinho antigo, mas eu tenho certeza que muitos de vocês devem ter assistido aí o tal do Matrix. É só isso. Quando o personagem principal, ele conseguiu ver o código por trás de tudo, ele ganhou esse poder. E é isso que eu quero que vocês façam agora. Sempre que olharem para qualquer programa, qualquer programa. É um antivírus. Ah, o antivírus está fazendo um escaneamento aqui na minha máquina. Para e pensa com vocês. Como é que um antivírus, que é um algoritmo, está escaneando a minha máquina? É que vocês imaginem. Ah, existe um algoritmo que vai colocar em ordem. Ele vai listar todos os diretórios da minha máquina e vai sair comparando cada trecho de arquivo, cada arquivo encontrado com um possível vírus. Ele vai sair fazendo essa comparação. Espera aí, então o antivírus é só um comparador? É, um comparador. Ele olha um arquivo, compara com o código de um vírus que ele já tem escrito dentro de si, compara, ah, é um trecho semelhante. Se é semelhante, vou dar um alerta. Não é semelhante, passou, vou para o próximo. Então, eu quero que vocês olhem desse modo agora. A partir de agora, quem ainda não estivesse olhando, quer que vocês comecem a ver o mundo desse jeito. Tudo que estiver dentro do seu celular, tudo que estiver no computador, tudo que for da informática, que seja um software, eu quero que vocês imaginem como o algoritmo daquilo está funcionando. Quer ver uma coisa que parece de outro mundo? Inteligência artificial. Nossa, inteligência artificial deve ser uma loucura. Como é que funciona? Está aí, F1 para F2, é a mesma coisa, gente. É a mesma regra. Quando você chama um programa, uma inteligência artificial dessa, como no caso, vamos pensar na Siri, quem aí utiliza algum dispositivo da iPhone, ou já viu um iPhone aí, já mexeu com o iPhone de alguma forma. Dentro dele tem a inteligência artificial, a Siri. Quando você chama ela, Siri, você fez o quê? Você abriu o argumento. Você abriu a nossa função, o trecho aí dos parênteses, você abriu só isso, Siri. Quando você chama o nome dela, você está só dizendo quais os argumentos que você vai passar para aquela função. E assim você está chamando aquele código, você está chamando aquela função que você quer naquele momento. Então, comecem a fazer a experimentação com isso. É desse jeito que a gente fica apaixonado pelo desenvolvimento. Quando você começa a perceber que o mundo inteiro funciona, toda a tecnologia funciona, tudo através desse tipo de lógica, desse tipo de código, você experimenta um amor maior por isso. E você experimenta a ver também a insegurança que a gente vive. Olha lá o que eu falei para vocês. Isso quer dizer que o jogo todinho, esse jogo aí, total, libera todas as fases se eu mudar uma só variável de N para C. Isso. Quer mais? Ah, tem um jogo que a gravidade dele todinha foi mudada somente com o valor. A gravidade é o quê, gente? Gravidade, vamos pensar que a variável de um jogo, a gravidade fosse uma variável G. E ela começasse já com o valor, ela iniciasse com o valor 9.2, ela fosse uma constante e você pudesse mudar esse valor, esse define. Não é isso que a gente faz com uma constante? Define, dim, ou seja, definir que ela começa com aquele valor. E se eu mudar aquele valor de 9.8 para algo como 2.0? Ah, o meu personagem vai conseguir dar super pulo, porque agora a gravidade praticamente sumiu. Então, é desse jeito que eu quero que vocês experimentem nesse exato momento a informática, o desenvolvimento. Recursividade em C. Recursão é a possibilidade de uma função fazer uma chamada a ela mesma. Em um procedimento ou função recursiva, a função chama explicitamente ela mesma, passando os parâmetros necessários para a sua execução. Existem diversas situações em que um procedimento recursivo economiza muito trabalho. Então, depende muito do momento. Depende do que você está utilizando. Às vezes, a gente viu aqui nos programas simples que eu fiz, eu dei os dois caminhos para vocês. eu mostrei que pode ser feito por função, pode ser feito por função recursiva e pode ser feito sem função nenhuma. Até o momento, até essa aula de função, a gente estava criando tudo sem função. Então, é possível viver sem função? É. Mas o problema é o tamanho do seu código, o problema é o gasto quanto a processador, memória. Esse é o problema. A gente faz isso, estamos evoluindo. Vamos ver alguns exemplos de recursividade no mundo real. Já falei aqui para vocês, principalmente voltado para jogos, já até falei sobre filme. A gente vê a questão do uso da função e da recursividade, do código, visualizando desse modo. Mas vamos ver aqui na prática, no futuro de vocês, o que vocês podem encontrar com recursividade. Em um servidor, vamos ver esse exemplo. Em um servidor, existem alguns scripts. O que é aquele script, gente? É um algoritmo simples que faz uma função, faz alguma coisa para você. Você já deixou ele automatizado. Como, por exemplo, backup. Gosto sempre de fazer esse exemplo aqui para vocês. Criação de um script de backup. Imagine se todo dia a sua função em uma empresa, você foi contratado, você está recebendo ali seus milhões de dólares. Para fazer o quê? Todo dia você tem que fazer o backup, ou seja, salvar tudo que está dentro do servidor e guardar dentro de um HD externo ou na nuvem. Todo dia você, nos dois, vamos pensar logo nos dois. Num HD externo e na nuvem. Todo dia você vai até a empresa, vai lá, faz o backup desse, de tudo que está ali e guarda nesses dois lugares. Por quê? É a segurança. Vai que um dia queima, explode, a sua empresa pega fogo e não se perde os arquivos que estão ali. É o bom quanto a isso. Mas você é esperto, você não é bobo nem nada. Foi até lá nessa empresa, criou um script, ou seja, um algoritmo, que todo dia, quando chegar, vamos pensar, três horas da manhã, ele vai fazer a leitura do disco daquela máquina, vai pegar tudo que está ali e salvar dentro do seu HD externo que vai estar conectado. Ao mesmo tempo, ele vai enviar isso para a nuvem que você conectou ali, sua máquina está conectada à internet, então ele manda também de forma automática. Resultado, se a empresa está te pagando milhões e tu nem precisa mais ir lá, porque o script está fazendo automático, está automaticamente salvando todo dia aquilo ali. Perfeito, né? A gente usa muito disso. Segurança. Vamos pensar o seguinte, na segurança de um servidor, tu precisa fazer o quê? portas abertas, a gente tem que verificar todas as possíveis portas de entrada de dados, todas as portas de uma máquina. Gente, a gente está chegando já ao módulo 2, no módulo 2 a gente vai ver na disciplina de redes esse quesito bem aqui, as portas de entrada, os tipos de portas de entradas dentro de uma máquina. Elas existem mais de 10 mil tipos, 10 mil entradas, portas em um computador qualquer e essas 10 mil portas elas são usadas justamente para ser um seletor para aumentar a proteção do seu computador e até os diversos tipos. Ah, eu vou fazer um upload, usa uma porta. Vou fazer um download, é outra porta. Ah, eu vou me comunicar com uma máquina local, é uma outra porta. Ou seja, existem diversas portas ali no nosso computador para fazer essa conexão. mas se você deixar qualquer porta aberta pode ser um risco para algum hacker, vamos chamá-lo assim, algum hacker invadir o teu sistema. Invadir o teu sistema. Então, você deverá ter descrito lá, você é uma pessoa hábil na segurança, já deve saber quais as portas que deverão estar sendo utilizadas. E aí, uma busca por portas no seu computador, no seu servidor, vai ajudar você a perceber se existe alguma porta que não deveria estar aberta e estar e até mesmo bloquear aquela porta, fechar. Uma busca por código malicioso, que a gente faz até com antivírus, ou seja, imagine que dentro desse servidor, todo dia ou uma vez por semana ou sei lá, você decide que vai escanear esse servidor por vírus. Ah, eu quero procurar se tem alguma coisa errada aqui, algum código malicioso aqui dentro da minha máquina. Vou protegê-la. Pronto, mais um. verificação de usuários nas últimas 24 horas. Questão de segurança também, você quer verificar se existem ali vários, quem está acessando a sua máquina, se ele é um usuário mesmo que tem o poder de estar ali, se não foi um hacker tentando alguma invasão. Além disso, nós temos aqui busca por atualizações dos drivers, verificar se a sua máquina está atualizada, faz parte até da questão da segurança. E se caso encontrou que um desses drivers deve ter a sua atualização, ou seja, essa conexão você busca lá o driver, busca na internet para ver se precisa atualizar e se precisar você atualiza o driver. Ah, e temos uma última aqui, escrita e envio de logs de sistema para e-mail externo, ou seja, você criar uns logs de acesso, ou seja, relatórios, e mandar para a direção, mandar até para você mesmo, para você verificar se está acontecendo algum erro dentro desse servidor. Tá, Rildo, beleza, essa aula aí de servidores, entendi, escrita desses scripts está bacana, entendi, mas o que tem as funções a ver com isso? Vamos pensar agora, vamos sair nomeando cada uma delas, cada uma desses nossos, nossas ações geram um algoritmo, isso a gente concordou, backup, eu posso fazer isso para um algoritmo, segurança, busca para atualizações, cada uma dessas pode ser um algoritmo à parte de um grande programa, pode? Pode. Então, eu vou chamar cada uma delas aqui, lá vem o Rildo chamando de F1, F2, F3, e F4. Pronto. Criei cada um desses algoritmos que faz, ou seja, eu quebrei meu problema maior em problemas menores, e digamos que eu tenha conseguido, nesse exato momento, criar um algoritmo que faz cada uma dessas outras coisas, o backup, segurança, e vamos pensar que dentro desse algoritmo aí, esse subprograma F2, o de segurança, a gente tem os mini programas ali, ou seja, funções dentro das funções, já começamos a fazer a recursividade, aí temos ali o que? Eu vou chamar aqui ele de R1, R2, e R3, ou seja, F2 vai chamar essas três mini funções, e a F3, ela também tem uma função interna dentro dela, podia deixar no mesmo corpo? Poderia, mas eu não vou deixar não, porque a gente já que estamos trabalhando com funções, eu vou criar uma nova função, dentro dela, então olha só a quantidade de subprogramas que a gente criou ali, tem essa quantidade incrível, não é? Sim, esse backup, esse arquivo de segurança, tudo isso, esses vários scripts, eles devem rodar todo dia, três horas da manhã, todo dia, uma vez por semana, eu deverei fazer isso de vez em quando? Sim, então, o que você faz? Vamos dizer que eu criei um programa, está lá, e esse programa aqui, está a minha função, e dentro dessa minha função aqui, eu vou chamando cada uma dessas minhas funções, cada uma delas, vou chamando cada uma delas aqui, dessas minhas funções aqui, e no caso, dentro daquela função, no caso da F2, quando eu chamar F2, dentro dela, ela vai estar chamando as outras funções também, o R1, o R2, e o R3, vocês estão percebendo que o que estamos fazendo é sendo recursivo, eu estou chamando a função, eu chamei, eu sou o P, chamei a função, vou dizer que eu sou o programa principal, chamei a função P, que chamou F1, F2, F3 e F4, que chamou, cada uma delas, a F2 chamou R1, R2, R3, eu vou chamando o programa, dentro de programa, então isso é muito comum de se utilizar, eu dei o exemplo aqui de servidores, porque justamente é um ponto que muitos de vocês vão estar trabalhando um dia com isso aqui, tenha certeza que um dia vai ter aí, tem alguns aí que vai estar nessa situação, vão estar em uma empresa, e vão estar criando esse script aqui, dentro do servidor, ou dando manutenção desses scripts, e vão lembrar desse dia de hoje, vão lembrar dessa aula de hoje, quando o professor Hildo falou isso para vocês. bora para um outro exemplo, o personagem de um jogo, toma uma poção, e dependendo disso, o efeito será, aumentar a vida, aumentar a força, aumentar a velocidade, ou seja, existem poções para cada um desse tipo aqui, nesse joguinho, então o personagem achou uma poção de vida e tomou, aumenta a vida, tomou, achou a de força, tomou, aumentou a força, e assim, ele vai aumentando cada um desses itens aqui, por um período de tempo, ou para sempre, dependendo dessa poção que ele achar. O personagem de um jogo ganha experiência e passa de nível, ao passar de nível, ele aumenta a vida, ele pode, ele aumenta a força e aumenta a velocidade, já me passou de nível, ele aumenta logo os três, é só a gente pensar o seguinte, são itens iguais, vida, vida, ou seja, são itens iguais, são valores iguais, que estão ligados ali, a uma variável, estão ligados a um trecho do código, mas aí tem que pensar o seguinte, quando eu chamo, uma função, ou seja, quando eu chamei a função, poção vida, eu chamei a poção, a poção vida, a nossa função, poção vida, e dentro do código, desse algoritmo aí, desse subprograma, poção vida, vai ter lá algo como, aumentar, a vida dele, em mais 20, aumentar em mais 10%, aumentou, a vida dele, aumentar, quando eu chamei força, no meio da força, aumentar a força, em 15%, aumentou a força dele, em 15%, aí eu quero colocar, só por um período de tempo, aumentar a força, aí eu coloco um contador, lá de segundos, durante mil segundos, e ao final disso, retornar, diminuir força, em 15%, a gente também aumenta, desse jeito aí, e o programa principal, vai estar fazendo o que, quando eu acho, quando eu, acho a poção, ele chamou de forma recursiva, aquela função, quando eu passo de nível, ele chamou de forma recursiva, essa função, ou seja, função, que chama função, que pode ter mais lá internamente, então isso está bem ali, bem explícito, na nossa vida, outra exemplo, um computador, sendo iniciado, quando ele é iniciado, existe uma rotina de execução, ah, eu liguei o computador, tem um algoritmo, que faz essa leitura inicial, com certeza, lembrem gente, tudo, que você estiver em contato, com a informática, com tecnologia, pode ter certeza, tem um software ali, tem um algoritmo, então, quando você inicia, o seu, o seu computador, nessa rotina, de execução, onde ele vai buscar, processador, está funcionando, tem memória RAM, o HD, está ali, tem teclado, tem mouse, ele sai procurando, item a item, com esse, cada item, que ele vai, vai procurando, está tudo dentro, do código principal, mas, eu pergunto para você, o que acontece, quando ele está fazendo, essa busca, e ele não acha o HD, ah, se eu ligar o meu computador, sem o HD, ele vai parar, e vai ficar, é, vai mostrar uma informação, dizendo, não foi reconhecido, o hard disk, ou, meu teclado, está com defeito, aí, aparece lá, erro no teclado, aperte F1, para continuar, ah, o erro está no teclado, ainda pede para mim, apertar o F1, esse tipo, esse tipo de, é, mostrando em tela, essa erro, o que fazer, é justamente, a chamativa, de uma função interna, ah, deu um erro na memória, aí, ele pede para mim, fazer certos passos, esses passos, estão dentro, de um outro subprograma, ou seja, você está chamando, uma função, dentro da função, o sistema operacional, em sua busca inicial, pelos drives, de seus periféricos, depois do sistema operacional, está iniciado, está ligado, ele não sai, é, procurando todos os drives, vendo se, é, está atualizado, ele faz o início, dos, dos programas iniciais, ou seja, antivírus, se o antivírus, está funcionando, é, a questão sobre as cores, a questão, de acesso, aos menus, tudo isso, são, subprogramas, do grande programa, que é o, sistema operacional, então, cada item desse, que ele está chamando, é, justamente, uma recursividade, de função, chamando função, o sistema operacional, todo, ele é pautado, para, utilizando recursividade, mas, como funciona a recursividade, em uma função recursiva, a cada chamada, é criada, na memória, uma nova ocorrência, da função, com comandos, e variáveis, isolados, lembra, que eu falei, da variável local, isso é primordial, no uso das funções, que a gente, cria sempre as variáveis, com valores locais, é muito raro, tá, mas acontece, da gente chamar uma função, e essa função, ela está, ela está modificando valores externos, é muito raro fazer isso, normalmente, ou ela retorna o valor, repassando esse valor, para a principal, ou, então, ao invés de ela, retornar esse valor, ela tem ali, internamente, valores, que ficam só alocados, naquele exato momento, tá, então, normalmente, por via de prática, a gente, cria variáveis, isoladas, a gente não usa, dentro da nossa função, uma variável, do tipo global, é por questão de segurança, a função é executada, até que todas as ocorrências, tenham sido resolvidas, porém, um problema, que surge ao usar a recursividade, é como fazê-la parar, se eu faço que uma função, chame ela, ela mesma, a gente pode cair, no chamado, loop infinito recursivo, e o loop infinito recursivo, ele acaba, o loop infinito recursivo, inclusive, quando se fala de, o primeiro vírus, criado na humanidade, eu acredito que lá, na primeira aula, nas primeiras aulas nossas, quando eu contei um pouco, sobre a história, da informática, dos softwares, eu devo ter falado, sobre isso, o primeiro vírus, criado, pelo homem, foi um acidente, e foi nada mais, do que o loop infinito recursivo, era um programa, que chamava ele mesmo, que chamava ele mesmo, e assim por diante, vamos pensar o seguinte, aqui, olha nesse caso aqui, eu tenho, só esse trecho, a função, essa função, recursividade, está chamando a função, recursividade, e vamos pensar, que além disso aqui, eu colocasse algo, como, isso aqui, int, vou chamar ela int, e vou dizer aqui, não, nem vou chamar ela int, não, bora colocar aqui, como se eu pegasse, uma variável global, outro erro, que eu disse, que não coloca, a gente coloca sempre, variáveis locais, eu estou chamando, uma variável, a, e estou dizendo, que dentro dessa, essa variável a, ela vai receber, a, mais um, ponto vírgula, bora pensar, que essa variável, essa variável, bem a, é uma variável global, primeiro erro, que eu dei, foi, fiz, foi justamente isso, chamar uma função, e utilizar uma variável, do tipo global, vamos pensar, que esse a, vai receber a mais um, na primeira chamada, ali, recursividade, chama ela mesmo, ele vai colocar, a mais um, e chama ela de novo, a mais um, e chama ela de novo, então, cada vez, que ele chamar, esse a, vai aumentando o valor, bora lembrar, lá na memória, eu vou tentar desenhar aqui, na memória, eu já mostrei, algo desse tipo, aqui para vocês, não é isso, ela tem esses, vários espaços, aqui, e conforme, você vai utilizando, a variável a, foi criada, preencheu isso aqui, e conforme, ela for utilizando, ela vai aumentando, o tamanho do caractere, e vai ocupando, mais espaço de memória, ou seja, vai passando, vai ocupando, vai ocupando, chega até o extremo, de ocupar a memória toda, e aí, vem o travamento, do seu sistema, então, tem que tomar cuidado, com um loop infinito, como esse, que a gente pode, travar o sistema, desse modo, ah, no simples fora, a gente consegue, fazer isso aqui, não consegue? foi um, quando eu estava mostrando, para vocês o for, o laço, eu disse, cuidado gente, coloque sempre, pensem bem na lógica, que vocês estão criando ali, porque vocês podem, travar a máquina de vocês, dependendo do código, que vocês estão criando ali, se você colocar um loop, infinito, que ele vai aumentar, algo desse tipo, vai poder aprender, a sua máquina, para sempre, ali naquele loop, e se ela estiver, aumentando o tamanho, recebendo, criando alguma coisa, ela vai ocupar, praticamente, todo o processamento, ou, a memória, quem chegar primeiro, aí trava a tua máquina, então, por isso, um dos maiores medos, no uso das nossas funções recursivas, é a função, chamar ela mesma, quando ela chama ela mesma, e eu não coloquei, vocês estão percebendo, nesse nosso código aqui, eu vou colocar o principal aqui, onde eu tenho aí, a função recursividade, chamando, a função recursividade, que dentro, da função recursividade, está chamando, a função recursividade, que chama, a função recursividade, vocês estão percebendo, que está ficando, uma função, chamando a função, que está dentro dela, o código, só vai ficando, preso, ele ficou preso, no loop eterno, e não tem condição, nenhuma de sair, você não colocou, nenhum contador de tempo, contador de vez, nada, ficou preso, eternamente ali, a função, de nome recursividade, é chamada, no corpo dela mesma, no entanto, essa chamada recursiva, gera um loop infinito, isto é, leva o programa a travar, por isso, normalmente, as funções recursivas, tem uma condição, de parada, para evitar o loop infinito, cuidado gente, cuidado, a gente coloca, a função recursividade, e a gente tem que colocar ali, sempre uma questão, sobre possivelmente, como sair, e isso, eu quero que vocês lembrem, não somente, no uso das funções, mas no uso, num programa como um todo, a gente sempre tem que ter, um modo ali, de erro, ah, deu erro ali, eu posso sair, imagine só o seguinte, quando a gente vai acessar um site, vai acessar uma página, se demora muito, para carregar, ele não mostra, erro tal, erro 404, não pode ser acessado, ou você, quando vai abrir, um aplicativo, no seu celular, se ele demorar demais, demorou demais, deu um erro, favor reiniciar, o seu, o seu, programa, favor, reiniciar, esse aplicativo, por quê? Porque ele tem, dentro de si, um contador de tempo, ele tem ali, nele mesmo, um modo, de não deixar travar, imagine, só se eu, clico duas vezes, no Word, e aí, ele não está abrindo, mas não me deu, nenhum efeito, nada, não mostrou nada em tela, eu clico duas vezes, três vezes, aí resultado, quando ele começar a abrir, ele vai encher a tela ali, então, ele tem que ter ali, um ponto de parada, um máximo, que eu vou deixar ali, de fazer isso, então, em tudo na sua vida, no mundo de desenvolvimento, você tem que pensar, em deixar sempre, uma condição de parada, é tanto que, se a gente for fazer um software, a gente tem que ter, até mesmo, essa comparativa, a pessoa clicou, está demorando para abrir, a clica de novo, quando clicar, ele não abrir dois programas, ele abrir só o primeiro, ele fazer a comparativa, e não deixar abrir, vários programas iguais, para ver um exemplo aqui, de recursividade, eu tenho ali, nas linhas 1 e 2, bibliotecas naturais, para o uso do nosso programa, na linha 3, eu tenho, uma função, vou deixar, essa função paradinha, porque eu vou ver, como é que aconteceu, no nosso corpo principal, do nosso programa, o que que tem nele, linha 9, chamei a função principal, nossa função main, linha 11, eu estou criando, duas variáveis, a variável A, e a variável B, do tipo int, linha 12, a pessoa é pedida ali, digite um número, esse número que vai ser digitado, vai cair dentro de A, o scanf está ali, para recolher, e vai guardar dentro de A, linha 14, a outra variável, B, está pronta para receber, o que chamamos, na função aí, fatorial A, ou seja, estou chamando, uma função, de nome fatorial, estou passando, para ela, em seus parâmetros, o A, o que estiver sido digitado, dentro de A, o que estiver dentro da variável A, está sendo, repassado para essa função, quando eu chamei ela, e o que essa função, retornar para mim, vai ficar armazenado dentro de B, tudo bem, então, estamos prontos, vamos lá para a nossa função, ver o que aconteceu, na linha 3, a função, ela é do tipo inteira, está lá, fatorial, ela é do tipo inteiro, internamente, foi criada ali, uma variável global, lembra da regra, não use os valores das globais, use da local, então, foi criada uma variável, do tipo local ali, int n, que vai receber o valor, da variável A, o parâmetro, que foi repassado do principal, e aí, vem na linha 4, a pergunta, esse n, ele é igual a zero, se esse n, for igual a zero, se ele for igual a zero, eu deverei retornar, o valor 1, ou seja, eu retorno, esse valor 1, e para a nossa principal ali, se caso não for, se ele não for igual a zero, aí eu passo para o próximo passo ali, eu não entrei dentro do if, retorna, vou retornar o n, quem é n, é o que a pessoa digitou, multiplicado por, opa, chamei de novo, a função fatorial, olha só, fatorial, dentro de fatorial, então, quando eu chamei fatorial, e estou repassando, quem está dentro de n, eu estou passando, o n, o valor de n, menos 1, vamos ver, o que está acontecendo, em cada passo, nessa linha, o que está acontecendo, é o seguinte, o n, foi um 5, multiplicado, multiplicado, pelo fatorial, n menos 1, quem que eu estou passando ali, não é o 5, é, mas é o 5 menos 1, então, ele vai estar passando, agora é o 4, ele vai estar chutando o 4, lá para cima, o 4, no fatorial, ele vai perguntar, esse daí é 4, que é o n, ele é igual a zero? Não, então, ele vai de novo, para o retângulo, então, vem o 4, e aí, vai ser 4, vai ser de novo, 4 menos 1, que é quem? 3, e aí, ele chama de novo, fatorial, n menos 1, o fatorial, o n agora é 3, 3 menos 1, de novo, multiplicado, 2, aí, ele vai de novo, o n agora que é 2, 2 menos 1, está 1, opa, agora, quando eu cheguei no if, a última passagem dele, n está igual a zero? Ainda não, ele chega lá, o n é 1, quem é o último? É zero, quando ele perguntar agora, o n, que é zero, é igual a zero? Sim, aí, ele retorna o principal, com o valor que foi, multiplicado, 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá esse total aí, de 120, que é nada mais do que o fatorial, então, eu coloquei aí, a condição de saída, quando eu coloquei ali, chamei ela novamente, fatorial, e passei os parâmetros, 2, o n, menos 1, eu estou dizendo que, a cada passada, vai ser reduzido, e quando chegar em zero, eu vou sair, dessa minha condição, então, percebam que, o que eu fiz aí, é bem próximo, do jeito que a gente trata, com a condição de saída, dentro do nosso for, quando a gente faz o nosso laço, com o for, eu tenho que sempre colocar, uma ocasião ali, de saída, aquele acréscimo, lembra que o for, ele é, o inicial, o fim, e o incremento, o fim, é o, quando eu digo, qual será o máximo, vamos ver, o for, como é que ele funciona, o for, ele funciona assim, é o inicial, ah, o inicial, pode ser, x, com zero, o final, o x, ele tem que ser, menor, do que 3, e o incremento, o x, mais, mais, para mim, não ficar preso, as três regras principais, eu tenho que crescer, ou diminuir, ou seja, eu tenho que mudar, porque senão, se eu esquecer, essa última ali, do mais, mais, eu vou ficar preso, para sempre, meu x, sempre será zero, eu vou ficar retornando ali, e a cada passada, o x, vai passar para 1, 2, até ele chegar, no valor de 3, que aí, estourou a nossa condição, e aí, eu saio, não é isso que é feito lá no for, pois é a mesma coisa, que a gente fez aqui, com o nosso fatorial, eu fui diminuindo, e a minha condição, que está na linha 4, desse si, era que, quando chegasse em zero, quando chegar em zero, você retorna, para o programa principal, retorna, então, retorne 1, retorne para o programa principal, e aí, como é o retorno, para o programa principal, o b, vai receber, esses valores aí, o 5, multiplicado por 4, por 3, por 2, por 1, dentro de b, e aí, na linha 15, no meu programa principal, vai estar mostrando, que o fatorial, o valor dele, foi 120, que é o que tem dentro, do nosso b, compreenderam, então, a gente tem que sempre, lembrar o seguinte, nunca, gente, nunca, se vocês, for utilizar, recursividade, tentem, sempre, colocar, a questão, de saída, ah, você vai me dizer, que, até mesmo, naqueles programas, um joguinho, que eu tenho, recursividade, de chamada, dentro das fases, ah, vamos pensar, que, em um jogo, como, de luta, Street Fighter, vocês querem, um exemplo, de recursividade, dentro do Street Fighter, o menu de inicial, o menu inicial, ali, onde tem aqueles personagens, você, como acontece, você escolhe o personagem, luta, ganhou, perdeu, retorna, para o menu inicial, não é sempre assim, você fica preso, ali, aí luta, volta, para o menu inicial, você sempre fica, naquele loop, ali, eterno, como é, que é a saída, desse menu, desse joguinho, de luta, a única forma, de sair, lá no menu, vai ter um exit, fechar o jogo, ou ir para um outro menu, ou seja, você colocou, condições de saída, essas condições de saída, são, escolhidas, pelo jogador, pela pessoa, que está, o usuário, mas, você deixou, a opção de saída, o que acontece, se nesse menu, eu entrei, no menu de luta, onde eu vou escolher, meu personagem, eu luto, e aí, não aparece opção, nenhuma, voltava para o menu, e agora, como é, que eu saio, disso aqui, só desligando o computador, então, é sempre, você sempre, coloca um modo, de sair, daquele, daquele local, ali, e você vai ver, em tudo que é programa, no Word, estou ali, digitando, tal, tem jeito de sair, tem, você pode apertar no X, encerrando o programa, ou você vai lá, no inicial, sair, pronto, sair do programa, então, existem esses vários, loopings, a recursividade, dentro do uso, de subprogramas, na função, chamando função, mas, que sempre, devemos, utilizar o modo, de saída, é o que fizemos, aqui, nesse nosso exemplo, passo a passo, para você entender, a função, recebe, como parâmetro, um número, e retorna, o fatorial dele, no caso, ali, o fatorial de 3, agora, nesse outro exemplo, primeiro, a gente usou 5, então, eu tenho ali, esse 3, que ele vai passar, 3 vezes, na primeira, como 3, é o valor do N, na segunda, menos 1, virou 2, menos 1, virou 1, e aí, ele chega em 0, 0, sai, dessa, e volta, para o programa inicial, volta, para o nosso, inicial, ali, o programa, o programa principal, e aí, quando ele passa, isso, ele retorna, o valor, ali, como ela é uma função, de retorno, ela retorna o valor, ali, onde B, vai receber, justamente, o 3, multiplicado por 2, multiplicado por 1, isso significa, que o fatorial de N, é igual a, N vezes o fatorial de N, menos 1, atenção, a condição de parada, que é o N, igual a zero, que evita o looping infinito, perceba que N, vai sendo decrementado, a cada chamada recursiva, da função fatorial, fatorial N, menos 1, até atingir a condição de parada, quando a função é chamada, com N, igual a zero, então, quando chegou a zero, é o momento de parada, é o meu encerramento ali, e é retornado, o valor 1, sem novamente, chamar a recursividade, a função fatorial, o que termina, a execução, da chamada, do programa, então, voltando aqui, vocês percebem, que dentro da função, eu, pessoa, eu, usuário, não consigo, fazer alguma coisa, apertar no botão, nada, não tem como sair, então, por isso, que eu deixei, essas regras aí, a não ser que você queira deixar algo, para o usuário, tipo, ele vai ficar, é, fazendo esse cálculo infinito aí, retornando, até que a pessoa clique, é, na tecla A, então, enquanto a pessoa não clicar na tecla A, não vai sair, lá no menu do joguinho, até a pessoa escolher sair, no Word, até a pessoa, clicar no X, no cantinho da tela, então, existem essas regras aí, a gente sempre tem que estar de olho, para não ficar preso no loop infinito, olha mais um exemplo aqui, com recursão, se eu for utilizar, de modo recursivo, está aqui no nosso primeiro exemplo, que a gente fez, onde recebe esse valor, iguala, essa condição com zero, se for, ele vai no fatorial, passando de 1 a 1, aí, se eu não quiser utilizar a recursão, se eu não quiser que essa função, chame ela mesma, tem como? tem, está no segundo exemplo aqui, na utilização, sem a recursão, o que acontece? lá no início, a nossa função recebeu o n, esse valor vai ser comparado com zero, e se não, se ele não for igual a zero, ele entra aí, nesse segundo passo aí, onde tem o int igual a i, e o int igual, e o int f, que vai receber 1, e aí, a gente coloca o laço, que é praticamente, o que a gente fez aqui, nessa chamativa, não é um laço, só que é um laço, digamos, com maior classe, porque a gente chamou agora o fora i, e aí, ele vai construindo, f multiplicado por i, cada um vai passando ali, até chegar ao limite, que ele vai ficar, vai chegar no limite dele, e aí, que ele vai poder sair, eu posso seguir os dois, dois caminhos aí, eu posso fazer, não uso, de recursão, e posso, utilizar o for, por exemplo, fazendo o nosso próprio laço, ou posso, utilizar, a recursão, qual dos dois é melhor, os dois aí funcionam, o que tem que se dizer, qual dos dois seriam melhor, já que os dois funcionam, é aquele que está gastando menos, é memória, que está gastando menos processamento, seja mais fácil de entender, que não possa existir, erros lógicos, você só tem que tomar cuidado com isso, então, por muitas vezes, quando, vocês estiverem, experimentando a vida de desenvolvedores, estiver fazendo sistema, e esses sistemas são bem mais apurados, tipo um sistema acadêmico, para uma instituição, vocês vão ter momentos como esse, que vocês fazem o teste, vocês utilizam, com recursividade, e sem recursividade, e verificam, se gastou mais memória, se foi mais rápido, então, muitas vezes, a gente decide, qual o caminho, através, não pelo funcionamento, do algoritmo em si, o algoritmo está funcionando, mas pela questão, do uso, de máquina, o uso de memória, se ele foi mais rápido, então, são as tais, atualizações, ou que chamamos, desde o começo, dessa nossa disciplina, de refinamentos, sucessivos, em geral, formulações recursivas, de algoritmos, são frequentemente, consideradas, mais enxutas, ou mais elegantes, do que formulações, iterativas, porém, algoritmos recursivos, tendem a necessitar, de mais espaços, que algoritmos, iterativos, então, normalmente, o código, fica menor, mais enxuto, mas, por algumas vezes, a gente pode necessitar, de mais espaço, por quê? Porque eu criei ali, funções, que vão ser funções externas, pode ser que algumas vezes, gaste mais memória, então, isso tudo depende, de você, cada caso, é um caso, vamos lembrar do seguinte, gente, eu gosto sempre, de trazer, várias ferramentas, para vocês, para fazer, até a mesma coisa, por quê? Porque depende, do trabalho, não é porque, você é uma pessoa, adepta, a sempre utilizar, recursividade, que seus programas, vão ser melhor, do que uma pessoa, que utiliza, muitas formulações, interativas, não é necessariamente, dizer que um, é melhor do que o outro, ah, eu vou preencher, agora, matrizes, vou criar aqui, as matrizes, através de funções, se o seu, funciona igual, do outro, tudo bem, os dois, podem ser usados, mas, aquele, que funcionar, através do refinamento, ou seja, utilizar melhor, aquela máquina, é que vai funcionar melhor, gente, é o que vai ser, mais bem visto, então, são somente, ferramentas diferentes, para o mesmo uso, todo, todo cuidado, é pouco, ao se fazer, funções recursivas, critério de parada, devemos sempre, lembrar dos critérios, de parada, determina, quando a função, deverá parar, de chamar a si mesma, o parâmetro, de chamada, recursiva, deve ser, sempre modificado, de forma, que a recursão, chegue a um término, nesse, nosso exemplo, que era justamente, ele estava, decrementando, a cada passada, ele estava, diminuindo, o seu tamanho, até chegar ao valor de zero, que era o ponto, era a condição, para que esse N, aí, tivesse com o valor zero, e a gente, saísse desse loop, então, eu posso utilizar, esse loop, posso, vamos pensar, vamos pensar, isso aqui na vida real, uma função, leitura, de um antivírus, nos códigos, de uma máquina, como é que ele sabe, que ele está procurando antivírus, você tem um HD, na sua máquina, de, 500 gigas, e o da minha máquina, é 200, você tem muito mais arquivos, do que eu, como é que o antivírus, sabe, que tem que ler, todos os arquivos, da sua máquina, e que ele vai levar, tanto tempo, e ele consegue também ler, de uma pessoa, que tem menos, porque ele utiliza, recursividade, vamos imaginar, que ele contabiliza, algo com, na tua máquina, ele contabiliza, quantos arquivos, vão ser lidos, tem ali, 150 mil arquivos, vão ser lidos, e comparados, com o antivírus, com os códigos de vírus, então ele pega, aqueles 150 mil, e sai fazendo, uma contagem regressiva, quando chegar em zero, eu saio, então pronto, ele saiu lendo, todos eles, comparando, cada item, arquivo MP3, um arquivo RAC, saiu comparando, cada um, com o código, de vírus, ali dentro dele, ele tem a codificação, ele tem o chamado, DNA, de vírus, ele compara, um a um, comparou, não tem vírus, ou se tem, ele dá o alerta, mas ele sai contando, todos eles, ao finalizar, zerou, os arquivos, e aí ele, encerrou, a contagem total, ali, ele encerrou, o trabalho dele, utilizando sempre, essa contagem, ok? Turminha, vamos dar, a nossa pausa, de três minutinhos, e a gente, já retorna. Tchau. 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 Tchau.